Música Governo aprova o projeto proposto da lei de reforma obrigatória. Lhe Rússia reunião com o seu ministro quarta semana, né? Governo aprova o projeto proposto da lei de autorização legislativa quando a fixação limite idade para serviço ao funcionário público. No agente administrativo, se não, nem a idade nem nulo tem que reformar, onde for oportunidade para o funcionário fom. A apresentação da lei, onde fixa idade fixo, 60 anos para a reforma obrigatória. Então, tem esse regime que existe durante os obrigatórios. 60 anos, durante a inícia, o projeto proposto da lei, né? Governo russo até o Parlamento Nacional autoriza o de fixa limite idade, nem befo causa ba cessação, relaciona o serviço e administração pública. Objetivo, se projeto proposto da lei, dané, ato estabelece mecanismo necessário, se não, nem befo dala, ato promove profissional jovem sira e administração pública nacional, ou de nuné, belelore, competência full, baia, funcionalismo público. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.